Música Olá pessoal, eu sou o Johnny do Futebol Elite, hoje como toda, terça-feira está aqui para vocês, especial Copa do Nordeste, hoje a respeito sobre o náutico, se você já gosta do tipo de tema, já deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, ative o sininho de notificação para receber meus conteúdos, umas 400 inscritos até o final deste mês, só tem 82 pessoas e bora para o vídeo. Música O náutico Capibaribe nasceu no dia 7 de abril de 1921, 1901, 121 anos de história, seus principais rivais são o Esporte e o Santa Cruz, o seu estádio é dos aflitos, 22.856 lugares e sua localização em Recife em Pernambuco. O clube criado no início dos anos de 1900 e mais preciso em 1901, o pessoal já falava de um clube em 1897, quando em um grupo que gostava de remo pelo João Víctor da Cruz, alfaria e alugava barcos para excursões. Após o final da Revolta dos Canudos, o Remo era o esporte do momento naquele período, e com isso criaram o Clube dos Pinpons. Em 1898 foi acordado para uma outra sociedade, foi levantada uma outra sociedade para definir o nome do Clube Náutico do Recife. Em 1901, o clube foi aprovado e criado como Náutico Capibaribe. E o clube e o futebol pelo Náutico surgiu só em 1905. E o clube possui alguns títulos, que são eles, uma série C em 19, três taças da região norte, 65, 66 e 67, todas seguidas. 24 Pernambucana, a última conquistada foi esse ano de 2022. Uma Copa Pernambuco, uma última em 2011. 14 torneios de início em 1980. E alguns jogadores que são famosos por alguns torcedores aqui do Brasil, que passaram pelo Clube do Náutico. São eles, o Uruguai Acosta, que até jogou no Corinthians, se não me engano. O Chiesa, que também já jogou no São Paulo. E o goleiro Júlio César, que também passou pelo Corinthians. Então é isso, para vocês terem gostado, falando do Náutico, da Copa do Nordeste, semana que vem tem mais. Amanhã teremos o último clube do Paulistão, a dois. E na outra semana, estaremos o quadro do Paulistão, a um da primeira divisão, menos os quatro grandes, que todo mundo já conhece a história. E encerrando aqui a transmissão, fiquem todos com Deus. Já deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Ative o sininho da educação. Faltam 82 pessoas para atingirmos a marca de 400 inscritos. E fiquem todos com Deus. E fui! E fiquem todos com Deus.